Olá, boa noite. 18 horas 30 minutos está começando o Consumidor em Pauta. O programa QTVA apresenta de segunda a sexta-feira, sempre das 18h30 às 19h, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá, porque esse programa é feito exatamente para isso, é um programa de utilidade pública que é feito para atender os questionamentos e as dúvidas dos nossos telespectadores. Vocês mandem as perguntas através do telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Combinados? Então, é só começar a mandar perguntas. Nós já temos várias aqui que chegaram durante a semana e chegaram hoje também, mas vocês mandem mais, podem mandar as perguntas. O que a gente não poder atender hoje, a gente atende na semana que vem, com certeza. Está bem? Estamos combinados? Hoje nós vamos tratar de um assunto, todos os assuntos são importantes aqui durante a semana, mas hoje é um que diz respeito muito a todos nós, qual seja o problema da nossa aposentadoria e o problema previdenciário. Nós vamos tratar de direito previdenciário e para isso eu conto com a presença aqui do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um especialista, e eu fiz questão de fazer especialista em direito previdenciário, porque eu estou com absoluta certeza disso. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores. Hoje, ainda mais feliz de estar aqui, Machado, porque eu tive a grata satisfação de receber no meu escritório, na tarde de hoje, uma ligação de uma telespectadora que nos acompanha lá da cidade de Vacaria. Puxa vida! Fiquei muito feliz porque a gente está conseguindo cumprir com o objetivo do nosso programa, que é bem instruir as pessoas. Eu acho que isso é de fundamental importância e falo especificamente na área do direito previdenciário, em que nós estamos passando por uma época de muita turbulência, de muitas notícias, algumas verídicas, outras não, e que impactam diretamente na expectativa de aposentadoria. Então, se a gente pode levar informação com responsabilidade, que é o que nós fazemos aqui, não só na área do direito previdenciário, e na área do direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família. Então, a gente está cumprindo com o nosso dever, com aquilo que a gente se propõe a fazer e, por isso, eu estou muito feliz de hoje estar novamente aqui participando do nosso programa. E eu quero aproveitar, então, e mandar um abraço lá para a cidade de Vacaria. A TVE vai longe também, não? O pessoal, às vezes, subestima, pensa que não, mas nós estamos lá em Vacaria, tanto que o doutor Luiz Gustavo hoje recebeu um telefone de lá, sobre direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, depois do programa nós vamos falar sobre a banda direito do consumidor, que nós estamos ensaiando, já é preparando para lançar aqui. Sem dúvida. Mas isso é um outro assunto. Eu tenho a pergunta aqui, que chegou agora do telespectador Igor, é aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, que a mãe dele tem 59 anos e nunca contribuiu para o INSS, nem o pai dele, que já é falecido, que também tinha 59 anos e faleceu há seis meses, também nunca contribuiu. É o Igor e mais quatro irmãos. A mãe deles não mora com eles, mas pagamos o aluguel dela e algumas despesas que ela teria direito. Ela descobriu que ele tem PIS retido na Caixa, ela tem direito a FGTS e a LOAS. Ele quer saber se ela tem direito a FGTS e a LOAS, mesmo sem nunca ter contribuído. Bem, vamos lá. Se o pai do Igor, ao falecer, deixou lá depositado na sua conta de FGTS um saldo, isso significa que em algum momento da vida ele exerceu alguma atividade remunerada na condição de empregado, porque senão não haveria que se falar em saldo de fundo de garantia. Bom, se saldo existe no fundo de garantia, a mãe do Igor, sim, tem direito a proceder ao saque. Com o falecimento do titular, ela pode encaminhar todos os trâmites para que receba o saldo existente na conta do fundo de garantia. Agora, o que eu acho um pouquinho estranho é porque o Igor nos comenta que o pai dele nunca teria contribuído para o INSS. Pois é. Se ele trabalhou com carteira assinada, em algum momento da vida, então ele contribuiu para o INSS. Então, essa é a primeira questão relativa ao fundo de garantia e ao PIS vale a mesma resposta. Com relação ao LOAS, que é o benefício assistencial. Esse benefício, ele é devido tão somente para pessoas com mais de 65 anos de idade ou para aquelas pessoas que têm algum problema de saúde que não as permite exercer nenhuma atividade laboral. A mãe do Igor não tem a idade mínima de 65 anos, então ela não pode requerer o LOAS em função da idade. Ela poderia requerer caso ela seja portadora de alguma doença incapacitante que a impede de trabalhar por longo período, assim que a lei exige, aí ela teria então o direito ao LOAS. Mas aí é necessário que se verifique outras condições. Por exemplo, a renda do grupo familiar. Para que a pessoa tenha direito a receber o LOAS, é necessário que a renda do grupo familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. Então, há algumas outras condições que são necessárias. E com relação à pensão por morte, Igor, considerando que tu referiste que há saldo de fundo de garantia, eu te aconselho a procurar algum especialista na área do direito previdenciário para que seja verificada com mais atenção essa situação do teu pai, para verificar se não há mesmo uma contribuição lá no INSS que possa gerar à tua mãe o direito à pensão por morte. É importante que o Igor verifique essa situação. O que significa LOAS? LOAS é o Benefício Assistencial. LOAS é o nome da Lei Orgânica da Seguridade, exato, é que se usa o nome da lei, né, para se definir o benefício. Lei Orgânica da Seguridade. Isso, né? Agora, o nome do benefício é o Benefício Assistencial, que é aquele benefício devido a pessoas de baixa renda. A gente tem tanto hábito de usar siglas e, realmente, às vezes, a gente esquece de explicar corretamente ao nosso telespectador. Então, está explicado, LOAS é isso aí, é a lei geral da Previdência e lá dentro tem esse negócio da Seguridade Social. Exatamente, é a lei orgânica da Seguridade Social. O Reginaldo aqui de Porto Alegre, o doutor Luiz Gustavo, ele contribuiu para o INSS durante 27 anos. Nos últimos dois anos, ele não pagou, quer dizer, não contribuiu, porque ficou desempregado. Agora, ele conseguiu um novo emprego e gostaria de pagar o tempo que ele não contribuiu, esses dois anos. Ele quer saber se ele pode pagar retroativamente. Bom, como regra, não é possível pagar contribuições de forma retroativa. Somente pode recolher contribuições em atraso aquele segurado da Previdência Social que estava obrigado a contribuir e não contribuiu. Aí ele vai até uma agência do INSS, comprova que exerceu a atividade que o colocava numa condição de contribuinte obrigatório e aí ele vai pedir lá na agência do INSS o cálculo para que ele recolha as contribuições relativas àquele período em que ele estava obrigado a recolher, mas não o fez. Na pergunta do nosso telespectador, ele deixa muito claro, estive desempregado. Bom, se estivesse desempregado, não estavas obrigado a contribuir e, portanto, não pode recolher em atraso. O Valdomiro, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que tem 62 anos e já contribuiu por 25 anos e seis meses. Atualmente, ele não estou contribuindo, pois estou desempregado. Gostaria de saber se posso me aposentar aos 65 anos. Seu Valdomiro, os requisitos para a aposentadoria por idade urbana são os seguintes. Homem, 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. O senhor referiu na sua pergunta que o senhor já tem 25 anos de contribuição. Então, o senhor já tem o número de contribuições necessárias para poder se aposentar. Na verdade, não são 15 anos, são 180 contribuições que equivalem a 15 anos. Como o senhor já tem mais de 180 contribuições mensais, basta que o senhor aguarde o implemento da idade. Então, basta que o senhor complete os 65 anos de idade. No entanto, eu quero chamar a atenção do senhor para o seguinte. Eu falei num outro programa que aquela pessoa que para de contribuir para o INSS, durante um tempo, mesmo sem estando a contribuir, a pessoa mantém-se protegida pelo Instituto, de modo que, se ela ficar doente, se ela sofrer um acidente, ela estará protegida e poderá buscar lá um auxílio-doença. Agora, aquela pessoa que está sem contribuir, ela não tem direito a nada. Então, vejamos. O senhor parou de contribuir. Caso o senhor venha a sofrer um acidente ou ficar doente antes de atingir a idade, o senhor não terá direito a este benefício por incapacidade, porque o senhor não está contribuindo. Então, eu lhe aconselho a não ficar mais de seis meses sem contribuir, caso o senhor estivesse pagando a sua contribuição como contribuinte facultativo. Se o senhor estava trabalhando com carteira assinada, bom, aí a sua proteção, ela vale por 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12, inclusive, ou até por mais 24 meses. Então, eu lhe aconselho a dar uma olhadinha nessa situação para que o senhor não fique desprotegido. Aposentadoria por idade, o senhor terá direito, mas aos 65 anos. Eu quero que o senhor fique protegido, caso venha a acontecer algum outro problema com o senhor antes de atingir os 65 anos. A dona Delmira, ela mora em Canoas. Ela conta que a mãe dela trabalhou como doméstica durante 32 anos. Mas só nos últimos 12 anos, ela contribuiu para o INSS. Agora, com 50 anos, ela está desempregada. Aliás, como tem gente desempregada nesse mundo, né? A gente vê, nesse mundo, o que eu quero dizer é no Brasil. Agora, ela está com 50 anos, está desempregada e gostaria de saber se tem condições de se aposentar. Infelizmente, não. Se a sua mãe tivesse, a carteira assinada, tivesse tido o direito, o direito ela tinha, mas tivesse o reconhecimento por parte dos empregadores que a contrataram, e se todos eles tivessem assinado a carteira regularmente, ela já estaria com 32 anos de contribuição. É isso que ele refere na pergunta. E ela já teria direito de se aposentar. Agora, como ela trabalhou sem carteira assinada, provavelmente, os empregadores também não verteram as contribuições ao INSS. E, portanto, a sua mãe não tem direito algum nessa situação. Ela poderá ter futuramente direito à aposentadoria por idade, quando atingir 60 anos. Agora, se a sua mãe tiver em suas mãos prova de que trabalhou, o que ela pode fazer é ajuizar uma demanda trabalhista buscando o reconhecimento do vínculo de emprego. Se a Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo de emprego, bom, aí os empregadores serão condenados a contribuir, a pagar as contribuições, enfim. E aí a sua mãe poderá ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, já que ela trabalhou por mais de 32 anos. Agora, se não houver essa prova, infelizmente não há o que fazer nesse momento. O Renan mora na cidade de Três Coroas. Ele quer saber o seguinte, com a reforma da Previdência, quem já é aposentado poderá ter algum benefício a mais? Não. Não, não. Quem já é aposentado não sofrerá os efeitos nem para bem e nem para mal. Não perderá nenhum direito já conquistado, se está aposentado. Mas também não ganhará nenhum. Mas também não ganhará nenhum. Na verdade, quando se diz que os aposentados não sofrerão os impactos da reforma da Previdência, eu gosto sempre de chamar a atenção para um benefício muito importante, que é a pensão por morte. O senhor ou a senhora que nos acompanham em casa, caso venham a perder o seu companheiro ou a sua companheira hoje, terão direito tranquilamente a ficar com a sua aposentadoria e mais a pensão por morte deixada pelo companheiro ou pela companheira. Se a reforma da Previdência for aprovada, coisa que ainda não aconteceu, mas se ela for aprovada, somente poderá acumular aposentadoria e pensão se o somatório dos dois benefícios não ultrapassar dois salários mínimos. Então, a reforma da Previdência vai sim impactar ou pode impactar a situação de quem já está aposentado. Porque o cidadão que hoje está aposentado, ele tem o direito de ficar recebendo a sua aposentadoria e acumular a pensão por morte que será deixada por companheiro ou companheira. Com a reforma, isto pode mudar e pode atingir a determinadas pessoas. As perguntas estão chegando, eu repito, nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp 984516352. Vocês podem mandar as perguntas para cá, que a gente vai tentando responder, claro que elas vão acumulando e a gente vai respondendo na medida em que vão chegando. O Florencio, aqui de Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo, ele diz o seguinte, sou trabalhador rural e fiquei sabendo que com a reforma da Previdência serão feitas mudanças na contribuição. Hoje contribuo com o percentual sobre a minha produção. Vai seguir assim ou vai mudar? Seu Florencio, né? Seu Florencio, a reforma da Previdência, ou pelo menos a proposta de reforma da Previdência no que diz respeito ao trabalhador rural, no meu modesto modo de ver, é desumana. Por que eu falo isso? Hoje, como o senhor referiu na sua pergunta, o trabalhador rural contribui sobre um montante que ele coloca lá no seu talão de produtor. 2,3% do valor da venda é a contribuição que vai para os cofres da Previdência. Com a reforma, o que se está tentando estabelecer é uma contribuição mensal e obrigatória para todos os membros da unidade familiar. No meu modesto modo de ver, eu repito, isso trará dois impactos muito importantes. Primeiro, muitos dos trabalhadores rurais ficarão desprotegidos, porque o trabalhador rural, aquele trabalhador rural, em regime de economia familiar, esse trabalhador não tem condições de contribuir todos os meses, a safra é sazonal, não são todos os meses em que há venda. Então, ele contribui conforme ele vende. Se ele tiver que contribuir todos os meses e mais, ele, a esposa e os filhos, no final das contas, esse trabalhador, na verdade, ficará desprotegido. Por outro lado, se se acabar com a contribuição que é feita sobre o valor da venda, isso implicará numa redução de recursos para o INSS, porque o trabalhador, ele não terá mais condições de contribuir mensalmente e ele, por óbvio, deixará de contribuir sobre o valor da venda, porque não se pode imaginar que a reforma permaneça estabelecendo a contribuição sobre a venda e, além disso, estabeleça uma nova contribuição. Então, no meu modo de ver, se aprovada a reforma nesse aspecto, além de desproteger o trabalhador do campo, o governo também perderá em arrecadação. Vamos aguardar a lei, não, doutor? Mas é bom que se diga, né, Machado? A reforma não foi aprovada, isso tudo é apenas um projeto que está em exposição. Ainda estamos na fase da suposição. O Frank Ribeiro, que mora aqui na cidade de Alvorada, ele diz que tem 26 anos de contribuição insalubre, mas minha idade é 51 anos. Quero saber se posso encaminhar a aposentadoria por idade. Não, por idade não. Aposentadoria por idade para o trabalhador urbano, 65 anos para o homem. Agora, se o senhor trabalha há 26 anos exposto a agentes nocivos, o senhor tem direito à aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que exige para a sua concessão, como regra, que o trabalhador tenha trabalhado no mínimo 25 anos exposto a agentes nocivos. E, independentemente da sua idade, se o senhor provar esse trabalho exposto a agentes nocivos, o senhor tem direito à aposentadoria especial. Aconselho que o senhor procure todas as empresas onde o senhor trabalhou. Solicite lá um documento, que ele é popularmente conhecido como PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, mas popularmente chamado de PPP. Vá até as empresas onde o senhor trabalhou, solicite esse documento e depois vá até uma agência do INSS ou procure um advogado da sua confiança, enfim, e encaminhe um pedido de aposentadoria especial. Talvez o senhor já esteja em condições de se aposentar. A dona Valéria mora aqui em Porto Alegre, ela disse que a mãe dela trabalhou e contribuiu para a Previdência durante 26 anos. Agora, a mãe dela está com 42 anos e sofre de mal de Parkinson. A dona Valéria quer saber se a mãe dela pode se aposentar. Bem, não existe hoje nenhuma doença que por si só garanta o direito à aposentadoria por invalidez. Não há nenhuma doença. O que é necessário é comprovar que, em função de ser portador de determinada doença, o trabalhador, segurado do INSS, está incapaz para o trabalho. Então, a resposta que eu dou para a nossa telespectadora é a seguinte. Se, em função da doença da qual a sua mãe é portadora, ela está incapaz para o trabalho, ela tem, sim, direito a uma aposentadoria por invalidez. Basta que a senhora comprove a incapacidade e mais, que esta incapacidade surgiu num momento em que ela estava vinculada ao INSS, que ela tinha a condição de segurada do INSS. A pergunta agora vem da cidade de Tramandaí, o telespectador é o senhor Gustavo. Ele diz que tem 65 anos e está aposentado por idade. Agora me disseram que, com as novas regras, o INSS pode cancelar a minha aposentadoria. Isso é verdade, doutor Gustavo? Veja, Machado, aqui a gente estava... Eu volto àquilo que a gente estava falando, né? A gente está vivendo um momento muito conturbado no que diz respeito à área do direito previdenciário. Há muitos comentários, há muitas reportagens, hoje as pessoas têm acesso fácil à internet e lá se encontra de tudo. E aí o nosso telespectador fica preocupado com uma notícia. Certamente alguém lhe disse isso. Claro. Mas para tranquilizá-lo, não há a menor possibilidade, a menor possibilidade de que a reforma da Previdência atinja aqueles trabalhadores que já estão aposentados. E não são só aqueles que já estão aposentados. Aqueles trabalhadores que já preencheram todos os requisitos para se aposentar, eles não serão atingidos porque eles têm direito adquirido à aposentadoria. O fato de não terem ido até uma agência do INSS para requerer a aposentadoria não interfere em nada. O direito adquirido, ele se dá quando a pessoa implementa os requisitos para se aposentar. O exercício do direito é outro papo. A lei não pode, e isso está garantido na Constituição, atingir direito adquirido. O telespectador Dilson, aqui de Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo, ele diz o seguinte, minha esposa tem 67 anos e contribuiu durante oito anos. Ela pode conseguir auxílio por idade? Bem, aposentadoria por idade não, porque para a aposentadoria por idade são necessários 60 anos para mulher e no mínimo 180 meses de contribuição. Agora, a sua esposa tem hoje 67 anos de idade, então ela completou a idade mínima no ano de 2010. Bom, mesmo assim, lá em 2010, eram necessários, naquela época, 174 contribuições, salvo engano. Mas, de qualquer modo, a sua esposa ainda não tem o número de contribuições necessárias para se aposentar. O que ela poderia ter direito é ao benefício assistencial, aquele da lei orgânica da Seguridade Social. A LOAS. A LOAS, isso, né? Ela poderia ter direito ao benefício assistencial. Mas, para ter direito ao benefício assistencial, como eu referi antes, 65 anos de idade. Esse requisito ela já atingiu. Resta verificar a questão econômica do grupo familiar. Se a renda per capita, ou seja, por pessoa do grupo familiar, é inferior a um quarto do salário mínimo, a sua esposa teria direito ao benefício assistencial. De qualquer modo, só para complementar, Machado, antes que eu esqueça. Eu até dou uma dica ao nosso telespectador. Eu acho importante que a sua esposa volte a contribuir. Ela tem oito anos, de oito para 15, não falta muito tempo. Parece ontem que a gente estava realizando a Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. E nós teremos outra agora. Então, o tempo passa rápido demais. Então, eu sugiro que se o senhor tiver condições, se a sua esposa tiver condições financeiras, retorne ao Instituto. Fique protegida novamente, continue a contribuir, que logo, logo ela terá direito à aposentadoria por idade. Tem um telespectador que está querendo um contato com o doutor Luiz Gustavo, mas a gente tem por norma aqui no programa não colocar o telefone nem dar o endereço do advogado, porque é uma questão de... Eles vêm aqui de graça, não ganham nada, mas a gente adotou essa norma em respeito aos demais advogados que existem por aqui. Mas o telespectador pode deixar o telefone com a nossa produção que a gente vai entrar em contato com ele, está bem? O Paulo, aqui de Porto Alegre, ele diz que está encostado há nove anos pela justiça. Ele quer saber quais os direitos que ele tem para poder se aposentar. Paulo, se tu estás em auxílio-doença há nove anos, primeiro, muito provavelmente o INSS te chame para fazer uma nova perícia. Já deve ter ouvido, e os nossos telespectadores todos devem acompanhar, o tal do pente fino que o INSS está fazendo nos benefícios por incapacidade. O INSS está chamando todos aqueles assegurados que estão em benefício de auxílio-doença há muito tempo para realizar uma nova perícia. Não há nenhuma ilegalidade nesse agir do INSS. Bom, caso o senhor esteja numa situação que a sua capacidade física já não lhe permite mais desempenhar nenhuma atividade, o senhor pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas, para tanto, para transformar o seu benefício de auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, o senhor terá que comprovar lá na perícia do INSS que o senhor está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. Existem alguns outros direitos que são assegurados a quem está em benefício por incapacidade, mas aí a gente precisaria de mais tempo no programa, então eu prometo que no próximo programa eu abordo novamente esse tema. Nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje já tratou de direito previdenciário. Eu disse que vocês teriam aqui a presença do doutor Luiz Gustavo, dando todos os esclarecimentos possíveis e eu quero agradecer a ele por mais uma vez vir a brilhantar esse programa. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Lembrando a vocês que segunda-feira nós estaremos aqui de volta. Nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu estarei aqui com o doutor Santini e, lamentavelmente, não estará aqui o gerente da Anatel, como havia prometido, mas ele vem na outra semana, se Deus quiser. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.